Em dia de programa recheado passamos já à primeira reportagem feita em plenas festividades da cidade de Lisboa. Em dia de Santo António enviámos duas repórteres para o popular Sound Clash, evento dedicado à música popular, mas urbana. Tudo numa das varandas mais famosas da capital, o Miradouro do Adamastor, com manjericos e sardinhas. Este é o resultado de uma longa noite de trabalho. Mas Santo António nunca se deixa, sempre a subir até o popular Sound Clash. Oh Santo António, gostas de comer sardinha? Anda mas é para aqui, curtir uma batidinha. É mais ou menos isso. É, ui, é, yo. O que estás a achar da festa? Bom, meu, descontraído, encontro amigos, pessoal que não via há bué de tempo. Tranquila. Good vibe. Good vibe, good vibe. Está aqui muita malta junta e acho que quanto mais malta tiver aqui, mais fixe vai ser este fim de tarde e o começo de noite. É só harmonia, é só boa vibração e harmonia e tudo a fugir de mim. Eu vou tentar falar aqui qual é... Olá, olá, estás bom? Não, sem comentário. Estás bom? Sem comentários. Miguel, esta é a quarta edição de popular Sound Clash, mas para quem não conhece, o que é esta festa? Ah, o popular Sound Clash nasceu em 2004 com a iniciativa da Red Bull Music Academy, que se chamava How to Build a Sound System. Convidamos 10 músicos de Lisboa a estarem durante 12 dias numa carpintaria para construir um sistema de som. Este sistema de som aqui, que está aqui à tua frente, são 8 colunas com 10 mil watts de som. A ideia era promover a cultura de Sound System, a oriunda da Jamaica. Depois de termos o sistema de som pronto, todos os artistas estavam com uma vontade enorme de o pôr a funcionar e o experimentar. Estávamos muito perto do Santo António de 2004, da noite de Santo António de 2004. Então lembramos, uau, vamos fazer uma festa no Mirador, vamos gravar todos os nossos amigos artistas e vamos ver o que é que isto dá. Está à vista, são muitas horas de música, não é arrojado? São 10 horas? Arrojado? Não, 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 minimamente. Começou às 4 da tarde, vai terminar às 2 da manhã. Propostas desde o Drum & Bass, ao Tecno, Hip-Hop, Reggae, Breaks, acho que não. Para além disso temos também várias atristas de street art, a participarem nas paredes aqui à volta do Mirador. O Big Bang vai começar agora, vai ser projetado aqui no Palácio Santa Catarina. Durante a tarde tivemos um pormenorzinho de Baby Sound Clash, onde convidámos um Clown DJ para estar a animar a pequenada. Perigo. Tiago, diz-me o que é que estás aqui a fazer nesta festa tão bonita que é o popular Sound Clash. Porquê é que vieste ao Adam Astor, ao Mirador de Santa Catarina? Eu vim aqui ver as coisas que têm a ver com as raízes de Portugal e com tudo o que é tradicional, tipo este concerto de Hip-Hop. O que tens preparado? Tenho muito funk, muito groove, boas músicas, cenas antigas, coisas mais recentes, uma mistura e muitos secretos à mistura, como é óbvio. E que tal aí que está a ser a experiência? Está a ser ótima, é ótima, é um improviso constante, percebes? Porque há tempos, eu só estou a apresentar, mas também estou a cantar, a brincar com as pessoas. Mas a fazer um bocadinho tudo, no fundo? Um bocado tudo, pá. Como sou MC, às vezes rapo um bocado, às vezes canto, às vezes canteio. Também me quero divertir, percebes? Claro, era isso que eu te ia perguntar agora. Algo que eu estou-me a divertir, estou um bocado a leste para o pessoal. Cronique, uma batalha com o Sam de Kido, quem é que ganhou? Ah, não sei. Não sei. Isso, acho que pode ser back to back, ou seja, um cada um a seguir ao outro, ou a mesmo rivalidade, mas eu e o Samuel não temos essa rivalidade, já trabalhámos juntos em projetos e, apesar de eu saber que ele ia ter grandes batidas e que, pá, tinha que trazer coisas pesadas, coisas boas, mesmo. Achas que esta é maneira de festejar os santos populares? Pá, se calhar não sou a boa pessoa para perguntar isso, pá, que eu nasci em Paris, cresci, passei 20 anos em Paris e os santos populares ainda é uma coisa nova para mim, estás a ver? Mas, pá, acho que é preciso ir para frente, fazer coisas novas. Acho que isso, pelo menos para a juventude, acho que preferem estar aqui do que estar a comer sardinhas no outro lado. Onde é que está a sardinha? Tem tudo? Não há sardinha. Só não tem sardinha. Onde é que está a sardinha? A única sardinha cá aqui sou eu, que também sou assim pequenina, mirradinha. Mas eu a ti não te como, Sílvia. Ah, pá. Ah, veja, né? Ainda bem.